Minha Madrugada Diga Alvorada que ela ainda não voltou E também diga ao sereno que você me viu cantando Quando o dia clareou E também diga ao sereno que você me viu cantando Quando o dia clareou Minha Madrugada Diga Alvorada que ela ainda não voltou E também diga ao sereno que você me viu cantando Quando o dia clareou E também diga ao sereno que você me viu cantando Quando o dia clareou Depois de tantos desenganos Eu resolvi modificar E consegui mudar meus planos Mandando a tristeza se mandar Comprei até uma viola Pra fazer um samba todo meu Cheio de sorrisos E tranquilo como a brisa Da manhã de um novo dia Cheio de sorrisos Cheio de sorrisos E alegria E tranquilo como a brisa E tranquilo como a brisa Da manhã de um novo dia Minha Madrugada Minha Madrugada Diga Alvorada que ela ainda não voltou E também diga ao sereno que você me viu cantando